Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei uma subtração com números naturais. 3.517 menos 1.989, quanto que dá? Nesta subtração, 3.517 é o minuendo. O número 1.989 é o subtraindo. E o resultado é a diferença, o resto. Vamos começar. De onde a gente tem 7 unidades, podemos retirar 9 unidades? Você vai dizer que não. Então, olhamos para este 1 aqui, que é vizinho do 7. Ele representa uma dezena. Vamos pedir emprestado daqui. Vamos tirar esta uma dezena. Então, aqui vamos ficar com zero dezenas. A dezena que retiramos vale 10 unidades. Juntando com essas 7 unidades que a gente já tinha, ficamos com 17 unidades. Agora, temos 17 unidades. Se retirarmos 9 unidades, ficamos com quanto? Você não sabe? Você pode fazer 17 tracinhos, riscar 9 deles e observar que sobram ainda 8 tracinhos. Então, 17 menos 9 é igual a 8. De onde temos zero dezenas, não podemos retirar 8 dezenas. Aí, a gente olha para esse 5, que é vizinho do zero. Podemos pedir emprestado daí. Tirando uma centena, ficamos com apenas 4 centenas. A centena que retiramos vale 10 dezenas. É sempre assim. 1 de uma ordem vale 10 da ordem anterior. Como a gente tinha zero dezenas, ficamos agora com 10 dezenas. Agora, se a gente tem 10 e tira 8, ficamos com 2. Aí, você percebe que de onde temos 4, não podemos retirar 9. Mas aí, a gente olha para esse 3 aqui, vizinho do 4. Podemos pegar um emprestado daí. Pegando uma unidade de milhar aqui, restam apenas duas unidades de milhar. A unidade de milhar que pegamos vale 10 centenas. Como a gente tinha 4 centenas, ficamos agora com 14 centenas. De onde temos 14, retiramos 9 e ficamos com quanto? Se você não souber, faça 14 tracinhos. Risque 9 tracinhos e conte os que sobrarem. Você vai observar que sobraram aí 5 tracinhos. 14 menos 9 é igual a 5. Finalmente, de onde tem duas unidades de milhar, retiramos uma unidade de milhar e ficamos apenas com uma unidade de milhar. Logo, 3.517 menos 1.989, quanto que dá? Ora, professor, essa conta dá 1.528. Se você gostou, dê aquele like maroto e deixe um comentário com uma carinha feliz se você entendeu tudo direitinho. Se quiser ter aulas particulares comigo, professor Demóclis Rocha, em domicílio em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!